Boys and Girls, eu trouxe mais uma build divertida pra vocês usarem. Ela consiste no combo de ir pelo povo junto com Vamos Viver Pra Sempre, pois For The People permite levantar um sobrevivente do chão instantaneamente, dando pra ele um estado de vida seu e ficando quebrado no processo. Enquanto Vamos Viver Pra Sempre, tem uma nova passiva que deixa o rapaz que você levantou com efeito de resistência por 10 segundos. Se o killer acertar o cara que você levantou, ele tanca. Se o killer tentar te acertar, é pra isso que você vai utilizar o Dead Hard. Para tancar e vazar. E pra finalizar a build, a perk construído para durar vai permitir renovar o seu kit médico duas vezes para que você esteja sempre curado de forma a conseguir utilizar a build. O objetivo é levantar o sobrevivente que tá no chão, ele tanca e todo mundo sai vivo. Se isso der errado, é pra isso que você tem o DH. Ah, e quando você for utilizar essa build, eu vou te dar uma dica crucial que eu só percebi nas últimas partidas. Você tem que curar um pouco pra ativar o Vamos Viver Pra Sempre e só depois usar o For The People no cara que tá no chão. Se você utilizar instantaneamente o For The People, o sobrevivente levantado não terá o efeito similar à proteção de alma. Ele não vai ter o efeito de resistência. Então fica ligado. Sem mais delongas, boys and girls, bora pro vídeo. Ah, não, 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 não. Ih, rapaz, o Pyfitz é rei desse loopzinho aqui, pô. Pyfitz zerou esse loop aqui, pô. Tanto de clipe que eu tenho nesse loop. Ah, vá se f... Vá se f... Dei área de Brincation with me, tá? Ih, tu não conhecia aquela entradinha, não. Aí é mole, hein? Pimba. Ah, eu dei DH, não deu certo. Nem fudendo. Ah, não funcionou não, pô. Fazer o cara como um palo, tipo... O Davizinho no armário. Prende ele, prende ele. Prende ele, prende ele. Prende ele. O cara tancou duas pelo Davizinho. Eu não vou conseguir tancar um. Escapou, escapou. Pinto tec, pinto tec, pinto tec. Virei uma planta. O cara caiu pelo Davizinho, velho. Vamos levantar ele, vamos levantar ele. É o nosso momento de fazer a build funcionar. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Tanca, tanca. Tanca. E aí. O vídeo funcionou. Vocês não tem ideia como foi difícil fazer essa pembba, se a build funcionar. Aí ele caiu dois segundos depois, mas tá valendo. Surpreta, puta. Que susto. Ele caiu na direção do killer, irmão. Oxi. Eu pensei que eu ia levantar o cara. Ah, respeito, pai feito. Olha o zumbi. Aí, tu mamou, hein? Não acertou nenhum nem outro. O zumbi errou e tu errou. Ah, não. O que tá acontecendo aí? Eles estão... Parece que eles estavam farmando com o killer. Que doideira. Tomou grebe. Tomou grebe o Davizinho. Fodeu, pois. Puxa um tech agora. Meu Deus do céu. Ele quer acabar a partida em dois segundos aqui. Corri, corri, corri. Segurei o W. Aí, ó. É assim que você salva a partida do Davizinho, ó. Davizinho faz merda, pai feito se conserto. Fingir que eu vou... Toma. Aprende. Aprende. Levantar o Davizinho. Não, era pra eu levantar o Davizinho. Aí, deu certo. Deu certo. Deu certo. Aí. Voltamos a partida. Ó, e derrubando a partida. Tomando hit. Pariu de brincadeira. Hit me, porra. Ô, DH. Ai, não. O DH não é forte, não. O DH me salvando de um negócio que não era pra eu ser salvo. Davizinho vai cair, ó. Caralho, tem save the best. Nunca vai funcionar essa build. Ô, zumbi na direção do Davizinho. Por que que o zumbi tá aí na direção do Davizinho? Tá muito esperto o zumbi. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai esperar o zumbi chegar. E aí, a gente vai levantar o Davizinho. Pera, Davizinho. Pera de se mexer, Davizinho. Pera de se mexer, Davizinho. Eu perdi, pô. Ai, não tem como. Vocês viram? O Davizinho, ele se levantou no momento certo de tomar o risco do zumbi, velho. E esse cara que caiu em cima do zumbi? Vem, 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 vem. Ai, Demogés, você tá muito espertinho. Vai me irritar, vai me irritar. Ai, Demogés, você é muito espertão, meu Deus. Não sei como é que isso não acertou. Aí. Assim que ele irritar o cara, eu tenho que fazer a boa. Nossa, 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 nossa. Levantamos. Oxe, não acertou ninguém. Deu certo. Deu certo, mas foi porque dois foram curar, pô. Ó, o cara. Levantei ele de novo. Pô, o cara foi levantado duas vezes. Duas vezes. Ah, ele tem bobosas. Não? Ai, meu Deus. Tá de brincadeira, Timmy. Eu apertei o DH, mas demora muito pra pegar o item. Desgraçado desse mundo, velho. Vai de novo, vai mais uma vez. Por que pular a janela três vezes? É agora, é agora, é agora o momento da verdade. Nem foda. Nem foda. O cara foi amamentado. Levanta o cara, levanta o cara, porra. Tanca, tanca, tanca. Aí, porra. Acertei o DH. Apertei o botão certo dessa vez. Ah, ele tem tesão em mim, pô. Ele tá de brincadeira, Timmy, pô. Aí é foda. Bubão. Toma aí. Nha, ha, ha. Sobe aqui, buba, sobe aqui. Sobe aqui, buba, sobe aqui. Ele veio mesmo. Ele veio mesmo. Tá mesmo, tá mesmo. Cuidado, bóssio. Cuidado, bóssio. Boys and girls. Fudeu, bóssio. Fudeu. Poxa, ele ficou lá. Ele ficou lá com o mesmo ambiente dele, pô. Sem querer, sem querer. A gente vai ter que levantar um cara na... Alguém na cara desse buba, mano. Aí, ó. Essa aí é o pinto tech, velho. Tem que dar pinto tech. Contra esse tipo de buba, tem que dar pinto tech, pô. Spirit Fury, pinto tech. Eu usei o DH, p***. E o cara não tancou. Aí, 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 aí. Por que que eu não pude usar for the people, eu não sei. Mas eu levantei o cara. E ele tancou. Confia no teu potência. Ixi, mano. Eu não sei usar essa plátula. Vai, vai, vai. Taca, 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 taca. Pô, a gente fez de tudo pra dar certo. E o que ele esperou, velho? Filha lazareta, cara. E o que ele fez de tudo pra dar certo? Ele fez de tudo pra dar certo. eu tô entendendo absolutamente nada dessa parte da equipe nada E aí e qual é a lógica dessa parte daqui meu pai e a lógica despasse daqui e ela tá muito pulando essa janela não tá ela tá muito dando duplo pulo na janela e foi muito caótico mas eu curti utilizar essa build quer ver mais vídeos como esse deu uma olhada na playlist de gameplay de DBD eu tenho mostrado diversas builds divertidas para vocês usarem de um tapa no Sininho beba sua água com as suas vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa eu vejo vocês no próximo vídeo